Olá, João Filho mais uma vez com mais um artigo para você. Resolver problemas, o que são sites de vida online? Você já ouviu falar de sites de vida online antes? Se você é um ávido usuário de internet, há uma boa chance de ter visto. Se você não tiver, você pode estar se perguntando o que eles são. Sites de vida online são conhecidos como sites que exibem conteúdo na forma de vídeos. Esses sites geralmente permitem que os telespectadores possam ver a grande parte de vídeos que estão hospedados em seus sites. Na maioria das vezes, esses sites podem ser vistos gratuitamente. No entanto, existem alguns vídeos que requerem pagamento. Esses vídeos são suscetíveis de ser retransmissões de shows populares, de televisão ou vídeos de música. O tipo de vídeo que você pode encontrar online, tudo vai depender do site de vídeo online que você estiver visitando. Existem alguns sites de vídeo que se concentram em um assunto particular, mas a maioria não. Isso significa que você deve ser capaz de encontrar vídeos que incidem sobre animais, de estimação, paz, negócio, entretenimento, só para citar alguns. Como mencionado anteriormente, a maioria dos vídeos online são livres para assistir. Esses vídeos são provavelmente vídeos caseiros ou vídeos populares, onde foi concedida a permissão para usar os vídeos de forma gratuita. Além de ser capaz de assistir a vídeo de sites de vídeo online, também dá aos usuários da internet a capacidade de fazer. Fazer upload e compartilhar seus próprios vídeos. Talvez esta é a melhor parte de sites de vídeo online. Muitas pessoas gostariam de criar seus próprios vídeos, mas sem sites de vídeo online, muitos não têm um lugar para carregar ou partilhar os seus vídeos. Tal como acontece com a visualização de vídeo, a maioria dos sites de vídeo online permite que os usuários da internet possam compartilhar seus próprios vídeos gratuitamente. Se você está interessado em aprender mais sobre sites de vídeo online, que são aconselhados a realizar uma pesquisa na internet. Essa busca deve fornecer os links para vários sites de vídeo online. Em sua pesquisa, é provável que você irá deparar com o vídeo do YouTube e do Google, que são os dois mais populares. Embora eles não são os únicos sites de vídeo que podem ser encontrados online, eles são, de longe, considerados mais populares, como mencionei. O YouTube é popular com a maioria dos outros sites de vídeo, devido ao fato de que ele é livre para você. Você pode ver uma grande coleção de vídeos online, muitos deles caseiros. Esses vídeos podem incluir como fazer vídeos, vídeos pessoais, enquete de comédia e gravações espontâneas. Com o YouTube, você deve facilmente ser capaz de ver todos esses vídeos sem ter que pagar nada. O YouTube também permite que você crie, faça upload e possa compartilhar seus próprios vídeos, se você optar por fazer. No momento atual, o Google Video pode não ser tão conhecido como o YouTube. Mas a sua popularidade é rapidamente a sua ascensão. O Google Video tem uma coleção de vídeos que podem ser vistos gratuitamente. Muitos desses vídeos gratuitos são feitos por usuários de internet, assim como você. Além de vídeos grátis, há também vídeos que podem ser comprados por uma pequena taxa. Esse tipo de vídeo muitas vezes inclui vídeos de música popular e vídeos de música recém-lançados. Tal como acontece com o YouTube, o Google Video também dá aos usuários de internet a opção de criar e compartilhar seus próprios vídeos. Se você foi à procura de maneiras de desfrutar de entretenimento online, que são instados em analisar sites de vídeo online e que eles têm para oferecer. Se você não tiver feito isso, com todos os vídeos que podem ser encontrados online, você tem certeza de encontrar o que você está procurando ou então alguns. Quer fazer um vídeo online? Ideias divertidas para fazer um vídeo. A cada ano aparece algo novo para ter internet. Ultimamente, parece que uma das coisas mais quentes da internet é site de vídeo online. Sites de vídeo online são sites que permitem que os usuários de internet possam fazer seus próprios vídeos, carregá-los e compartilhá-los com outras pessoas. com milhões de usuários de internet a visitar sites de vídeo online, há uma boa chance de que você poderá fazer um vídeo e mande-o aparecer para milhares de usuários de internet, se não mais. quando se trata de fazer um vídeo online para um site de vídeo online, há muitas pessoas que não têm certeza de que seu vídeo pode ser ou deve ser. O que é bom sobre o que fazer seu próprio vídeo caseiro é que você pode fazer um vídeo sobre apenas e sobre o que quiser. Claro que é importante ter em mente os termos de uso do site de vídeo online que você está pensando em usar como o YouTube. Com a maioria dos sites de vídeo online você está proibido de ameaça de violência a uma determinada pessoa ou criar um vídeo com material pornográfico. Antes de fazer seu vídeo é aconselhável você procurar um site de vídeo online e se familiarizar com eles. Depois de ter determinado o que é o conteúdo de vídeo aceitável e o que não é você deve ser capaz de começar a desenvolver ideias. Enquanto não há uma boa chance de que você já sabe o que você quer mas também há uma chance de que você sabe que não tem alguma que não tem alguma ideia se você está fazendo um vídeo online pela primeira vez você pode querer escolher um tema de vídeo que é divertido e fácil de fazer. Se você desfrutar da experiência você pode então passar a criar mais vídeo online ou aqueles que necessitam de um trabalho adicional. Quando se trata de como fazer vídeo você estará mostrando aos usuários da internet como fazer alguma coisa. Aquela coisa deve ser algo que você gosta de fazer. Como mencionado anteriormente você pode querer fazer o seu primeiro vídeo sobre um tema que é fácil de criar em um vídeo online. Por essa razão recomenda-se fazer um vídeo com algo que você pode explicar em tão pouco tempo e com poucos minutos. seu vídeo poderia descrever como começa a fazer um determinado alimento. Como se preparar para uma festa ou mesmo descrever como desenhar uma imagem particular. Um passo a passo de como fazer um vídeo é uma ótima maneira de não apenas obter experiência em fazer vídeo online mas também dará aos usuários da internet algo para assistir que é realmente útil. Como mencionado anteriormente enquete de comédia também é um grande tema para tentar o seu primeiro vídeo online. Com enquete de comédia você pode fazer algo tão simples como piadas tradicionais ou você pode até mesmo fazer o seu próprio. Ao fazer uma enquete de comédia é importante para manter suas piadas em mente. se você está pensando em contar piadas obscenas ou aquelas que podem ser consideradas ofensivas você pode querer deixar um aviso com seu vídeo. Este aviso muitas vezes incluído no título do vídeo deve ser usado para orientar os usuários da internet para ver o seu vídeo com cautela. quando se trata em fazer uma enquete de comédia mesmo que apenas um curtinho você não deve apenas ser capaz de obter experiência em fazer vídeo online mas você também estará dando a maioria dos usuários de internet de uma boa risada. Como fazer vídeo e enquete de comédia são apenas alguns dos muitos vídeos online que você pode criar. depois de ter aprendido os meandros do processo de tomada de vídeo você pode querer passar para outros tópicos. No caso em que você é um músico e você e sua banda pode gravar seu próprio vídeo de música e compartilhar com o resto do mundo. Além de trabalhar em um vídeo de vocês ensaiando você também pode gravar apenas aleatoriamente. muitos dos vídeos populares encontrados online não são realmente de nada em particular. Na maioria dos casos parece que alguém passou a ser apenas na hora certa no lugar certo com uma câmera de vídeo. Mais uma vez espero ter ajudado com esse artigo subscreva no meu canal junte-se a nós no facebook abaixo desse vídeo tem o link do meu blog tem muito mais informação para te ajudar mais uma vez desejo que tenha um dia maravilhoso João Filho tchau